Ser avó é mais do que ter cabelos brancos, fazer crochê, sentar na cadeira de balanço. Ser avó é paparicar os netos, mais do que as mães. Dizem até que as avós estragam os netos, que fazem todas as vontades. Hoje temos vovós de cabelos brancos, vovós loiras, uivas, vovós idosas e vovós jovens. Mas, independentemente da idade, da aparência, a vovó tem, além da experiência, aquele amor intenso. Amor já vivido pelos filhos e agora vivido pelos netos. Ser avó é ser mãe duas vezes. Avó é aquela que rouba o brigadeiro da mesa de doces para dar as escondidas para o neto. Avó é aquela que, mesmo com dor na coluna, brinca de cavalinho com o netinho. Vovó é a coluna de experiência, sabedoria e amor de uma família. Vovó é a estrutura de tudo. A quarentena é a coluna de experiência, sabedoria e amor de uma família. A cada vez mais, no tomou a raça, sabedoria e amor de uma família. Apenas uma carácia de ação, sabedoria e amor de uma família. Apenas uma raça, sabedoria e amor de uma família. Apenas uma roda, sabedoria e amor de uma família. Apenas uma saída de um louco. Vadim a fez a tambem a cara de tempo. Obrigado.